Em 2019, eu cheguei para um colega meu de trabalho e falei Cara, esse negócio aí de hacker ético é para vender curso Isso é mais um termo cunhado pela tecnologia para vender curso e sonhos Aí ele virou para mim e falou Pô, cara, já que você tem experiência nesse assunto, coloca um curso Coloca um curso também E eu decidi colocar esse curso Comecei a escrever e montar esse curso Tem um livro, vocês sabem, está aí na descrição, é de graça Você pega e lê o momento que você quiser, não lhe cobro nada E aí eu comecei a colocar o texto e também colocar vídeos Eu já tinha um canal focado em Linux, tá? E, cara, eu estou gravando esse vídeo aqui É o primeiro capítulo, é o prefácio do livro Para explicar para vocês e abrir os olhos de vocês Para que vocês entendam o que é isso Para que vocês consigam dar os primeiros passos E não caiam em algumas besteiras Provavelmente alguém aí pode ficar chateado comigo, tá? Eu vou dividir isso aqui em vários vídeos E, naturalmente, esse aqui será, então, o primeiro vídeo aí Lembrando também que eu vou fazer várias considerações Da minha vida pessoal E aí vocês vão entender muitas coisas Que vocês vão encontrar dentro do texto E, naturalmente, dicas para vocês não cometerem tais erros Então, hacker O hacker Esse termo, ele é muito genérico Eu vou ter um vídeo que eu vou explicar os vários Eu não gosto de usar a palavra tipos de hackers Mas eu vou colocar Porque parece que fica mais fácil de segregando E aí vocês vão entender, tá? Vamos falar também dos primeiros passos Vamos lá, vou falar um disclaimerzinho Se você fizer alguma coisa Que você for pôr ao público Alguma coisa do mundo hacker Você tem que ter um disclaimerzinho básico, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é o meu Lembrando que qualquer prática do curso E esse material aqui Hoje já tem mais de 110 vídeos no curso hacker Gravados, tá ok? Sim, eu gravei mais pra frente Agora eu tô gravando aqui atrás, tá? E, naturalmente, tem práticas pesadas As práticas pesadas nós estamos sempre no Odyssey Não deixamos no YouTube E no YouTube eu só deixo aquela firula básica, tá ok? De conceitos, tá? Porque o YouTube não pode me cancelar por conceitos Mas ele poderia me cancelar por eu estar mostrando como eu derrubo o Windows E aí eu deixo isso reservado ao Odyssey Então eu tenho dois canais No YouTube e no Odyssey Esteja em ambos, tá? Legal Mas se bem que você seguir esse livro Você vai ver que nesse livro que tá aí na descrição Ele tem uns linkzinhos todos colocados na sequência Você vai lendo e vai clicando no link Vai assistindo, vai lendo, vai clicando E vai indo Lembrando que se eu falo mal do Windows aqui É porque ele é muito fácil invadir Não tem como eu não mostrar que é ridiculamente fácil Inclusive eu mostro teoria e prática disso aqui Lembrando também, pra vocês, tá ok? Que este material aqui Eu também não sou focado muito em Linux não, cara Eu invado o que tiver que invadir aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês Vou ter um capítulo de Malwares E aí nós vamos escrever uns Malwarezinhos, tá? Em Python, em C Vamos mexer com um pouco de PowerShell Vamos ver esse script Talvez Delphi não tenha nada ainda Mas a gente vai colocando, tá? Esse material vai sendo construído Sob demanda, tá? Olá! Eu sou o não importa Mas, porra, não importa Porque o que importa É que eu vou lhe explicar Sobre os primeiros passos Que você vai tomar nesse cenário Tá ok? Vamos entender um contexto O contexto atual, cara Eu não sei onde eu vi essa frase Não cumpri sonhos, conquiste, tá ok? Mas já devo ter visto em algum lugar Tá ok? Vou falar pra vocês É um mundo de vendas de cursos Tá? Eu não vendo nenhum curso Você vai entender Curso não é o caminho Tá ok? Tá ok? É A tua vida É o seu caminho Nesse cenário Tá ok? E você vai ficar claro pra vocês No decorrer Dos próximos vídeos, tá? Cara, eu vi dois vídeos Eu não tinha escrito esse capítulo De prefácio Ele tava só uns rabisco Lá, tá? Eu tava escrevendo algumas coisas Mais pra frente Capítulo 12 Capítulo 10 Eu parei pra voltar aqui Nesse prefácio Porque eu vi dois youtubers Um que é um penteste Ok? Manja Parece que manja bem Tá? E eu vi um cara Que é um programador Ambos falando a mesma coisa Sentando pau na mesma coisa Tá? Venda de curso Basicamente, tá? Inclusive um zoa o Bruno Fraga O programador E o programador Ele zoa o Bruno Fraga Na lata, cara Na lata, tá? E se você for nos grupos Hackers No Telegram, tá? Você vai ver Um ou outro Grupo Telegram Quando passa alguma coisa Do Bruno Fraga A galera começa a zoar Tá ok? Bom, por quê? Nenhum curso vai lhe formar Ou lhe habilitar É isso que o cara vende Infelizmente Tá? O caminho do hacker É o caminho do conhecimento Que não se obtém Em um curso Ou em alguns cursos Que claro isso O conhecimento, cara Ele vem de exaustivos anos De estudos teóricos E aplicações Dessas teorias Na prática Pegou a jogada Então ele vai fazer um curso Ou outro curso Você vai virar O que eu vou falar agora Um termo Você vai virar um Lumber Tá? Cara Pra nós aqui Isso aqui é o mais ridículo De tudo, tá? Que é um cara Que sabe usar Um ou outro Programinha Pá Um script Tipo que alguém Deu pra ele Mas ele sequer Ele sequer Sabe O que ele tá vendo Como saída Como output Daquilo Ele sequer sabe Compreender O comportamento Daquilo que ele fez Entende? E isso Eu vou deixar reservado Pra um próximo vídeo Porque eu vou explicar Os tipos Eu vou falar muito Do Lumber E eu vou explicar A maior merda Que pode acontecer Tá ok? Nesse Nesse sentido Tá ok? Então Volto a repetir Esse curso Que você tá vendo Ele não vai te dar Tudo não Cara Você não vai começar Ele do zero Aqui Sem saber nada E que sai na ponta Foda Não pô Tem um caminho Eu vou lhe indicar Os caminhos Nesses vídeos Nessa sequência De vídeos aqui Eu vou te dar O caminho Tá ok? Você que tem que trilhar Não sou eu Que tem que trilhar Pra você Ok? Lógico Se eu puder Contribuir Com o conhecimento Que eu adquiri Em décadas De trabalho Em conteúdos Pra você Que auxilie O teu aprendizado Eu estou Sobre ombros De gigantes E você vai estar Sobre meus ombros No futuro Pegou a jogada? E isso é a construção Do conhecimento São exaustivos Anos de trabalho Ok? Eu sempre costumo Dizer aqui em casa Desde moleque Quando eu tô estudando Que alguém me chama Eu falo Eu estou Trabalhando Ponto final É o meu trabalho Meu trabalho é estudar Tá entendendo? Você tem que encarar Isso também Tá? Há inúmeros Lammers Tá? Que eu vou explicar Pra vocês O que é isso aí Tá? Que falam o contrário Do que eu estou falando Pra vocês Porque muitos Desses Lammers Inclusive São bestsellers Na Udemy Você vai lá na Udemy Lá Você vai ver Os bestsellers Vendendo curso Um cara Que tá vendendo curso A 40 pila Quase Que tem 16 mil Avaliações Ele já vendeu curso Pra porra Ele já enganou Muita gente Tá ok? Cara Tem gente também Acha que quer passar Horas e horas Da vida Em fórun Tá? Você vai ver Que os hackers Mais fodidos Eles tem pouco tempo Cara Pra ficar em fóruns Sério mesmo Tá? Conversa lá Uma hora ou outra Lá Descontra E volta pro trabalho Tá? São trabalhos exaustivos 20 horas de trabalho Cotidiano De segunda a segunda E aí cara Essa é a hora De desistir Cara Desse curso É que chegou Nesse ponto do vídeo Depois que eu te falar isso Você tem que decidir Você não segue A partir de agora Nesse curso Se você não tiver Esse compromisso Com você mesmo De horas E horas E horas Sentado na frente De livros Com toda a tecnologia Desligada Lendo um livro Tá ok? Não tô falando Nem pra ler livro De hacker não Cara Eu vou explicar Pra vocês os livros Que você vai pegar Na sequência Que vocês vão pegar Beleza? Tá ok? Formação hacker CTF Tá? Puta que pariu Redes Linux Ó Só isso aqui Ó Pintest Osint Linux Redes Lógica de programação Porra Metasploit Que vai Naturalmente Uma ferramenta Vou mostrar pra vocês Já tá escrito no livro E já tem vídeo Que é uma ferramenta Fantástica Pra fazer algumas Validações Pra nós Rodar uns exploits Uns payloads Nmap Pra rede Porra Complexo pra caramba Esse negócio de rede Nmap faz um esquema Fantástico Ele usa teoria Contra O alvo Só pra você ter uma noção Você tem que manjar Pra caramba De teoria De rede De computadores Principalmente O capítulo De camada De transporte Pra entender O que o Nmap Faz Tá ok? Cara Isso aqui são Quatro anos De estudo Pra você Completar Tudo isso aí Estudos avançados Tá? Pra você ficar fera Nesses todos esses termos Uns quatro anos Sério mesmo Sério mesmo Lembrando que tá em tempo De desistir Tá? Então cara Este livro Ou meu canal No Youtube Ou no Odisse Cara Esqueci de colocar o Odisse Tá? O Youtube Ele tá quase me banindo Tá cara É No Odisse Não o capacitará Para ser um hacker Completo Tá? Mas vou descrever aqui Parte do meu conhecimento Focado nesse assunto Não dá pra pôr tudo Tá? Inclusive Se eu pôr tudo Eu tô fudido Porque vai baixar um monte Vai baixar PF Vai baixar um monte De coisa aqui na minha casa Tá ok? Conhecimento obtido Em anos de estudos Em livros e práticas Eu estou estudando Há mais de uma década Sem parar Tá ok? Sério Inclusive Eu tive que mudar de profissão Pra poder continuar estudando Como profissão Tá ok? Eu era um desenvolvedor Um programador Em empresa Almejando chegar nesse ponto Nesse nível que eu tô Eu pensei Cara Eu vou mudar Para a área de docência E vou continuar estudando 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 E transforma a minha vida Em estudos Estudo Minha vida é estudo Eu trabalho Estudando Ponto final Ok? Esse é meu objetivo Então veja só Cara E não me sinto Um hacker completo Tá ok? Dica-se de passagem Ainda há falhas Conceituais Depois de duas décadas Mais de duas décadas Trabalhando com isso No caso Tecnologia E aí há uma década Trabalhando No meu próprio conhecimento Sobre o assunto Pensa Eu tô Aí há seis anos Trabalhando No ramo de segurança Só de trabalhar O primeiro sistema Que eu invadi profissionalmente Foi há seis anos atrás Profissionalmente O resto Foi brincadeira Um dia Foi em dois mil e Foi dois mil e quatro Ou dois mil e cinco Eu comprei um produto É sério Dois meses depois A empresa fechou as portas Parou de responder E aí eu precisei De instalar Numa outra máquina Adivinha Não dava pra ativar Foi onde eu Comecei a Mudar Meus programas E eu mesmo consegui Crackear Meus próprios programas Então a vez De eu baixar Um crack De um jogo De alguma coisa Sabe o que eu fazia? Eu mesmo fazia Entenderam? Então Essa Esse foi Assim Eu acho assim Esse foi o Mais legal Embora foi uma das coisas Mais idiotas E ridículas Que eu tenha feito Na minha vida Tá ok? Foi uma das coisas mais Legais, cara Porra Gostei pra caralho Tá ok? O caminho É muito tortuoso Cara É foda Hoje eu tive Que dar uma caminhada Morroida De tanto ficar sentado Mesmo problema Do caminhoneiro Tá ok? Por isso que Em sala de aula Eu me movimento Bastante Na sala de aula Que é o momento Que eu tenho pra andar Porque senão A morroida Vai me lascar Tá? É demorado Pra caramba Minha esposa Já está dormindo Filhos Já estão dormindo E eu tô aqui Criando conteúdo Tava lendo Agorinha pouco Sobre Um ataque novo Um vetor de ataque novo Que eu achei interessante Não vou lhes explicar Porque eu vou usar no futuro Então se eu explicar Vai ficar manjado Eu também não posso Tem uma história Que é o seguinte Dizem que a onça Aprendeu a pular Com o gato E a história foi assim O gato pulou de lado A onça aprendeu a pular E a onça doidinha Pra comer o gato E aí o gato pulou Pra outro lado A direita E a onça aprendeu A pular pra direita Aí o gato pulou Pra frente E a onça aprendeu A pular pra frente Então a onça Pensou o seguinte Já manjo dos saltos Agora eu pego esse gato E como esse gato Porque o gato Não ensinou a dar o pulo Pra trás Gato é o único felino Que vai fazer isso É sério É história antiga Quando a onça pulou Atrás do gato O gato pulou pra trás A onça virou Pô mas esse salto Você não me ensinou Aí o gato virou E falou assim Você não pode ensinar tudo Também Tá ok Nesse mundo hacker É a mesma coisa Não posso lhes ensinar tudo Por isso que eu coloquei No início Desse vídeo Que eu vou lhes passar Parte do meu conhecimento Outra parte eu não posso lhes passar Tá ok O caminho então vai ser tortuoso Pra mim e pra vocês Tá E no que eu vou me formar No final Pô se eu vou estudar tanto Ralar tanto Fazer tanto O que que vai acontecer comigo Bom Você será melhor do que Era antes Então Essa é a filosofia do hacker E isso mata A história dos cursinhos Tá Você tem que estudar constantemente Trabalhar constantemente O seu conhecimento Pra sempre ser melhor Que você mesmo E sempre terá alguém melhor que você Fique sabendo disso Alguém vai te seguir Alguém vai te perseguir Nesse mundo Só pra vocês terem uma noção Eu tenho duas ameaças de morte já Tá Uma ameaça de morte O cara mandou uma foto Deu na rua É eu na rua Entenderam? Pensa Pensa bem Sempre vai encontrar alguém Melhor Tá ok Ou com mais dinheiro Ou com mais ímpeto Tá ok E você tem sempre que se superar Não diminuir Passei a trabalhar melhor Criar Novos cenários Que eu vou explicar pra frente Tá ok Talvez a pergunta Que poucos me fazem Até onde eu posso ir Nesse sentido Porque o cara só pensa Em começar O cara acha Que vai virar um hacker Que vai sair invadindo sistemas As empresas vão dar Rios de dinheiro pra ele Aí ele vai pra um iate E não vai mais ter que estudar E vai ficar caindo rios de dinheiro É isso que os filmes De hacker vão te ensinar Que é uma Romantização do cenário Não cara Eu tô falando Eu tenho que caminhar Por causa da hemorroida Tá ok Cara Você vai conseguir ir Tá ok Aonde você Conseguir ir Ou seja Se você não estuda Porra nenhuma Falei um palavrão Você não vai A bosta nenhuma Se você estuda Pra caramba Você vai muito Mais longe Tá entendendo Tranquilo Que é o que Você quer fazer um malware Colocar num aparelhinho E distribuir Você faz Você faz o hardware Tá vendo isso aqui Eu que fiz Tá ok O próprio hardware Não é um pendrive Tá Esse aqui é um dispositivo De entrada e saída Que eu fiz uma programaçãozinha Fiz uns botãozinhos Fiz um esqueminha aqui Beleza Você pode fazer o que você quiser Cara Você só precisa de conhecimento Tá ok Ai vou ter que aprender A programação Digamos que Você vai fluir Pela sua mão Programação Em qualquer linguagem Tá Eu vejo cursos Python para hacker Python é uma das Linguagens que eu mais programo Eu te falo isso já Tá Mas Eu não Me apoio Nessa linguagem Eu me apoio em qual Em nenhuma O que tiver no ambiente Eu vou programar Eu vou usar o ambiente Quanto o próprio alvo E acabou Tá ok E isso eu explico Muito mais pra frente Isso aí Tá Você terá o domínio Tecnológico Adequado Para atingir Os seus fins Pessoais Se você Lutar Pra isso Você não lutar Também Cara Você vai ser um Lumber E eu vou explicar No próximo vídeo O que acontece Com o Lumber Nesse mundo Que nós estamos Tá E a legalidade Disso aqui Cara Eu vou te fazer Uma pergunta Aqui Você já ouviu Falar em Político Corrupto Você já ouviu Falar em Superfaturamento Compra de caviar Com dinheiro Público Ou leite Condensado Ou Azulzinha Não importa Não importa Cara Se lá é Direita Ou esquerda Você tá Vendo Que porra É essa De legalidade Cara Vamos discutir Isso aqui Tá entendendo Infelizmente Estou deixando Aflorar Aqui O meu Estilo Ractivista Ok Então é É muito complicado Falar Sobre legalidade Das coisas Tá Quando você Começa A questionar Sobre a legalidade Do mundo Você se assusta Eu até um tempo Eu utilizava Assim Cara Eu fui muito questionado Já fui até Tentaram me fazer Me humilhar Por que eu faço isso E eu sempre Respondi Porque está lá Certo Mas teve um cara Chamado É O cara Que era líder Do grupo Rombreu De tecnologia Lá na década De 70 80 Como é que era O nome dele Esqueci o nome dele Acho que era É com H Hendrick É com oizinho É eu Cara Ele simplesmente Falou Porque ele pode Eu posso Porque eu posso Cara Eu posso Acabou Tá ok Bom Em cursos De segurança Será clássica Por exemplo A pergunta Você contrataria Um hacker Sabendo que Esse é um hacker Ativo E de alta capacidade Ofensiva Contra ambientes Você contrataria Esse cara Hum Para o vídeo E responda Se você fosse Um gestor Então Cara Eu estava fazendo Um curso Eu tentei Fazer um curso Para ir para o lado Da luz Eu também Não gosto Muito Desse termo De dicotomia Hacker Bom Hacker Mal Mas eu uso No material Ok Digamos que Eu brincando Até com essa Dicotomia Eu falo de luz E treva Mas brincando Com a própria Dicotomia Brincando Com o próprio Conceito Isso é importante O que acontece E me fizeram Essa pergunta Lá no MBA Que eu fiz Para tentar Ir para a luz Eu tentei Cara Tentei Cara Eu fui o único De uma sala De uns 50 Que respondeu Que contrataria É sério Parece que essa pergunta É manjada De concurso público Só pode ser Cara Todo mundo Marcou Não E eu marquei sim Ficou tão exposto Que alguém O professor perguntou Quem foi Eu porra Eu não sou medroso Não sou covarde Levantei a mão Eu porra Então Tomei uma descascada Lá tá Cara Mas Até hoje Eu não consegui Pensar como eles Eu não consegui pensar Como aqueles Mais de 50 pessoas Pensaram Porque eu vejo Que um cara Muito bom Um hacker Muito bom Um ativo Um cara bom Do meu lado Trabalhando Porra Eu vou almoçar Com esse cara Mano Final de semana Esse cara Vai pro churrasco Comigo Cara Vai minha família Vai conhecer a família Dele Os cachorrinhos Os gatinhos Eu vou chegar lá Com um pincher Pra ele Vou dar um pincher Pra esse cara Mano Entenderam? É Cara É que eu vou Eu quero comprar um pincherzinho Pra mim O que que acontece? É Tá entendendo? Você tá entendendo? Então Veja Veja Eu acredito Que uma pessoa Muito forte Trabalhando comigo Vai fazer A minha equipe Ser mais forte Ponto final Tá? Então Eu ainda não consegui mudar Aquela ideia inicial Só pra vocês terem uma noção Em 2017 Aconteceu um evento Que me obrigou Tá ok A falar pro meu chefe Que um sistema Ele era vulnerável E o meu chefe Me humilhou lá Que não era a minha área Da programação Tava numa outra área Não tava na área De hacker Invasão Porra O cara me humilhou Cara Usou termo Pejorativo Bem minimizado Me colocou Num Que me chamou De zona leste Cara Eu sou da zona leste Da cidade de São Paulo Como se fosse Uma humilhação Pra mim Sabe o que eu pensei Cara Cara Eu vou foder esse cara Não foder o sistema Eu vou mostrar pra esse cara Como é que invade um sistema Virei pra ele Falei Pô Me dá 30 minutos 30 minutos Ele riu O cara riu ainda Puta que pariu Eu fiz um arquivo doc Mandei um arquivo doc Um roteirinho De como ele invadiu O próprio sistema E ele invadiu Ele invadiu Porra Ele descobriu Na verdade Ele se vangloriou De ter descoberto Esse furo Embora ele passou Pra mim Porque chamaram Advogados Pra me demitir Provavelmente O negócio foi bem feio Porque chegaram A me levar Pra administração central Foi um negócio Meio embaçado Então o que que acontece O que que eu aprendi Responde essa pergunta Você tem um hacker Muito bom Do seu lado Só que em vez De você menosprezar O cara Porra Traz ele Pro teu lado Tive que cortar Eu falei meu nome Porra não importa Né Você Sabe Que tem alguma Vulnerabilidade Me conte Vamos resolver O problema Juntos Meu chefe Tinha que ter falado Isso Não Ele parte Do pressuposto Contrário Tá ok Bom E aí Eu caí Numa merda Tá ok De uma vida Mais Eu tinha uma vida Mais tranquila Até 2017 Aí depois Que me colocaram Me mudaram De departamento Digamos que eu tive Uma vida um pouco Mais complicada Mais de um alto Um alto Engrandecimento Conceitual Eu Graças a Deus Pelo caminho Que eu segui E pelas pessoas Que estiveram Ao meu redor Mesmo Quando tentaram Me derrubar Tá ok Só pra te falar Então sobre Continuar a falar Sobre ética Ah e Que detalhe Eu fui ético Tá Meu ponto de vista Eu não gosto muito Dessa palavra ético Eu fui ético Porque eu Peguei Construí um conteúdo Entreguei pro meu chefe Ó Boca calada Falei pra ninguém Não ensinei ninguém E eu não ensinei ninguém Eu me reportei Ao meu superior E acabou Nesse livro Que você vai ver Na descrição Eu falo sobre isso Eu falo sobre Como você deve Se comportar Quando vê uma vulnerabilidade No seu ambiente Tá ok E tive outros casos Também Cara Que eu não posso Nem enumerar aqui Porque Aí já Já partiria Pra um outro Pra um outro lado Tá ok Bom Vamos pegar aqui Algumas coisas Vocês já ouviram Falar em Pegasus Spyware Meu amigo Isso aqui É feito Lá em Israel E é assim que os americanos Os americanos usam E isso aqui É utilizado E eu vivo Noticiando Matérias Que esse Pegasus Ele é Muito utilizado Por governos Para espionar Para espionar O cidadão O cidadão Lógico Um vai espionar Um ali Ou outro aqui Vai espionar Pessoas específicas Tá Por exemplo O último caso Na Europa Tinha um país Que eu esqueci Qual é Que tava É Eu acho que era França Que tava Espionando Jornalistas Sério No celular Dos jornalistas Que era contra O nosso amigo Macron Tá O recente Acusado De Machismo Tóxico Que merda Cara E aí Qual é a legalidade Vamos discutir Legalidade Vamos discutir Legalidade Ainda Vamos discutir Legalidade Aí O governo Usando Por que o governo Pode e nós não podemos Pergunto pra vocês Repara como é Que nós começamos A Usar Pensar melhor Sobre legalidade Vamos falar Sobre Cobalt Strike Cara Cobalt Strike É A maior E a melhor Plataforma Para Intrusão Pós-intrusão Pra tudo Extração Pra tudo Cara Pra tudo Pra tudo 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 E Cobalt Strike Custa Mensalidade O preço De um carro Zero quilômetro Ok Mas Empresas Pagam Tem pirata Na internet Mas os piratas Na internet Todos tem Malwares Embutidos Pra pegar o próprio Hacker Que quer aprender A ser hacker Ou no caso O Lamer Que quer ser Lamer Porque não quis Estudar Ok Mas beleza Cobalt Strike Tem endereço Sede própria É usado Por governos Governos usam Até hackers usam Dá uma olhada aí Eu tenho um canal Galera Lá no Odyssey Só de notícias Só de notícias Hacker E o México O Bó O Bó Tá lá Sendo usado Por hackers Também Hackers Pagam o preço De um carro Por mês Pra ter isso aqui Imagina O volume Estão vendo O volume E isso aqui Tem sede própria Tem endereço Tem funcionário Que vai lá É o que Não prende Essa porrada Toda Vamos falar De legalidade Porque está Associado a governos Cara Tá entendendo Bom Último tópico Aqui desse vídeo De hoje Porque depois Eu vou colocar Outro vídeo Que é Cara Você tem que aprender isso Então O meu grande erro É que eu tinha Um canal de Linux E quis reaproveitar O meu canal de Linux E colocar os vídeos Então eu não fazia Mudança de voz Não fazia mudança Aqui Desse meu Lada Sem mais Palmeirense Não sou palmeirense Ou botafoguense Todo mundo sabe Reduziu Reduziu O número de pessoas Que pode ser Ou não me importa Reduziu Pra 5 mil No Brasil Mentira São 55 mil Tá Mas só 47 mil Paga lá Só os torcedores Seguinte A sobrevivência Desse mundo Então Eu não fazia Anonimização Eu não fazer Anonimização Vários vídeos Você vai ver Meu rosto Aí pra frente Tô trocando Tô eliminando Tô mudando Meu rosto Já Entenderam Botox Ali Botox Aqui Brincadeira Mas é natural Vieram 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 Eu não sei Eu não sei Eu não sei Só sei que tem muita gente Que perde muito dinheiro Pela existência Do meu canal Que vive Me sento aí Denunciado Tanto que eu tive que mudar Tirar vários vídeos Lembre-se que meu Odisse tá lá O Odisse é completo Não tem denúncia Que derruba o Odisse Não Legal Então Eu tenho Dois capítulos No livro Que eu falo sobre Anonimização Lógico que Anonimização É um termo Muito genérico E as tecnologias São muito voláteis Muda aqui Ali Tem uma variedade gigantesca De possibilidades Eu coloquei algumas Que você já conseguiria Com essa anonimização Estar mais seguro Tá ok E talvez É uma grande cagada Do Lambert Que no próximo vídeo Eu vou explicar Sobre isso aí Beleza Eu também montei Eu tenho um canal Um capítulo Só sobre Como você Monta um ambiente seguro Com ronics Com torre De tal forma Que seja impossível Impossível Fazer uma intrusão Ali Ou tirar alguma coisa De você Utilizando ronics VPN Para agilizar O processo Porque o ronics É pela rede torna Natural que Por ser de graça Muita gente vai Queria usar Natural que Vai ter algumas Certas lentidões Certos horários Tá Bom No próximo vídeo Eu vou falar sobre Tipos de hackers Em geral É porra É um termo Muito amplo E Lembrando que Eu vou trazer Os vídeos Dos dois Coleguinhas Zoando Um coleguinha Nosso Que é hacker Que vende Curso também E aí você vai ver Que Cara É uma zoeira Total ali Com relação a esse negócio De venda de curso Na nossa área Que virou uma coisa Muito escrota Beleza Escrota mesmo Tá Então Até o nosso próximo vídeo Até mais Tchau Tchau